Música O faturamento médio das empresas do setor de turismo cresceu 11,1% no segundo trimestre de 2014 na comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o boletim de desempenho econômico do turismo produzido pela Fundação Getúlio Vargas que se baseia em informações de mais de 600 empresas com faturamento superior a R$ 8 bilhões no trimestre. Os setores que mais tiveram aumento foram os de parques e atrações turísticas com 15,8% de aumento seguido pelo turismo receptivo com 15,3% e meios de hospedagem com 15,1%. No mesmo período houve também um aumento médio de 15% no quadro de funcionários das empresas. O resultado foi atribuído ao maior investimento e a maior divulgação dos atrativos e roteiros turísticos para a Copa do Mundo. A pesquisa contabilizou apenas a primeira metade do Mundial que aconteceu em junho. De Brasília, Carolina Rocha. Música 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 Música